O mar e seu incenso O mar e seus ácidos O mar e a boca de seus ossos O colombiano aqui Primeiro que todo tem preconceitos do estereotipo físico Que eu normalmente não encaixo Sempre dizem de verdade, mas de verdade é colombiana Porque digamos que esse estereotipo mais indígena Que engloba Colombia, Perú, Ecuador É como o que aqui a gente tem pensado que é um colombiano E, bom, também Como gente que se vem aqui A conseguirse um trabalho Um trabalho normalmente de muito baixo nível E a ver que faz com sua vida E como faz uma família aqui E como ocuparles o espaço E não sei se quitarles oportunidades ou não Mas também eu ouço isso E não como uma pessoa que pode vir simplesmente Não sei, enriquecerse de algo A aprender, a conhecer e já Sim, é assim, tenho um amigo Que é mirante também colombiano E tem um discurso bastante, completamente de direita Casi fascista E, bom, me entristece muito ouvirlo falar assim Não é meu caso Não é meu caso definitivamente E eu, bom, igual eu llevo um pouco tempo Mas não, eu cada coisa que eu vejo Ao contrário, me sensibiliza Me... me pone a pensar, veis? Eu vivo em pleno lavapiés Ao frente de uma plaza Em que há uma quantidade de gente Não sei, árabe, de Marruecos Chinos, coreanos Obviamente agora uma cota latina E eu os vejo deambular por aí E fazer suas vidas Vender drogas, inclusive Bom, tudo o que fazem E me encanta verlos pela ventana A pesar de o sordido que pode ser o paisagem Me gusta verlo porque... Porque é real Me afecta e me... No sei A mi me enriquece Me gusta Si me ha pasado que... Por exemplo, na conseguida de onde vivir Al principio Eu chamava por telefono E, claro Não me daban a cita Ou me diziam que já estava ocupado Ou me colgaram o telefono Directamente E, muitas vezes, quando eu ia Diretamente a direção E timbraba e... E saludava Si? Já... Era outro... O recebimento E já havia uma opção De que realmente me alquilaram o lugar No? Incluso... Hablando e sabendo que era colombiana Pero me veían e... E já les producía más confianza Porque mi físico Les produce confianza Porque é algo que han visto toda la vida No é... Extraño para eles Então... Sempre traté e sigo tratando de hacer todo en persona A todos os lugares Trato de ir... Trato de ir... Trato de ir eu E de poner a cara La cara vende, no? E de ir e dizer Soy eu a que precisa este favor Soy eu a que te va a alquilar el piso Soy... No? Hola, como estas? Mírame... Soy uma pessoa... Normal E eu tenho que viver muitas coisas E... Me he caminado nas calles De dia De noite Diferentes barrios Diferentes sensações, no? E... Não sei... Neste momento... Pois já conheço a cidade Já me muevo por ela Como mais a me antojo E... E... E me produce um pouco... Pero isso é algo meu É como uma sensação como de soledade Ou seja, me sinto... Me sinto muito sola Mas a mesma hora Também me sinto muito comigo O normal de... De estar sola En estes tempos, ler as notícias Não é a forma mais alentadora De começar a jornada Dia tras dia, os problemas do mundo Se tornam mais acusantes e insalvables Mas a mea E se tornam mais acusantes E eram mais acusantes Se tornam mais acusantes Espelas Mulher Talvez Meio 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL